Aplausos 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 De neném água já molhou A superfície alma Daqui do lado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive, abra A sua válvula agora A sua alma E tua na superfície Liza, que me aliza Seu suor, o sal, o céu, o sol Da superfície Simples, devagar, simples Bem de leve a alma já pousou Na superfície Alma, daqui do lado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive, abra A sua válvula agora A sua válvula agora A sua válvula alma Futura na superfície Liza, que me aliza Seu suor, o sal, o céu, o céu, o sol Da superfície Simples, devagar, simples Bem de leve a alma já pousou Na superfície Alma, deixa eu ver sua alma A epitérmida alma Superfície Alma, deixa eu tocar sua alma A superfície da palma Da minha mão Superfície Alma, deixa eu ver Deixa eu tocar Deixa eu ver Deixa eu tocar Ver sua alma Deixa eu ver sua alma Ah